São do Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Olha, esse programa vai ser sensacional, nós vamos falar um pouco sobre o poder da influência O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante, fala Seja imitadores de mim assim como eu sou de Cristo Só um grande influenciador pode falar isso Porque quando você influencia as pessoas, elas querem ser iguais a você Elas se vestem igual a você, elas falam igual a você Elas tentam ter as mesmas atitudes que você tem Por isso que nós queremos ser, somos cristãos, pequenos cristos Porque fomos influenciados e além, nós nascemos de novo em Cristo Que acho que vai um pouco além também da influência Mas a gente vai falar um pouco sobre isso Qual o poder da influência, é uma coisa que a gente nasce com isso, é inato do homem Ou podemos desenvolver esse poder nas pessoas Qual o lado bom e também ruim do poder da influência Grandes líderes mundiais e de grandes multidões Quais características essas pessoas têm em comum Para a gente tentar entender quais características de um homem de influência E vamos falar também um pouco sobre os perigos às vezes da religião Influenciar a pessoa e tirar dela, às vezes até o instinto de sobrevivência Estamos vivendo aí algumas tragédias de terrorismo e humanitárias Que a gente vê que às vezes a religião segue a pessoa e ela tira a própria vida Em nome da religião, ou então também ela se deixa matar Você é cristão ou não é? Eu vou te dar um tiro na cabeça A pessoa soa e sabe que vai morrer, mas ela também não nega a sua fé A fé, ela tira um pouco aí Ela influencia talvez e tira um pouco da razão do homem Ou ela potencializa a razão do homem? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é psicólogo E pastor membro da primeira igreja batista em Vagem Pequena Ele é escritor, também ministro do curso de saúde emocional e vida cristã Pastor Paulo César Pereira Pastor Benino, alternados Olá André, obrigado mais uma vez por estar aqui E com esse grupo bastante interessante E para um tema que a gente vai trabalhar aí Porque pessoas que são cheias de talentos Quando elas exercem os seus talentos Elas colocam potencialidade para fora E as potencialidades sempre são coisas admiradas E que outros acabam exercendo, seguindo Porque admiram aquelas pessoas que se expressam nas suas potencialidades E interessante o que você falou de admirar Influência por admiração Uma coisa muito bonita Quais são os outros tipos, outras maneiras de exercer influência? Por medo? Vamos falar um pouco sobre isso também com ele Que é pastor da igreja, Assembleia de Deus Em Marechal Hermes E também professor e escritor, pastor Rubens Trecheira Bem-vindo, pastor Antenaz na geral Obrigado André Queria cumprimentar os companheiros do debate Os telespectadores Influência é uma questão importantíssima Até para que nós possamos saber que influência causamos nas pessoas E também, e de igual forma, que influências seguimos Porque depois que a gente segue a influência Quem paga a conta é quem seguiu E muitas vezes, quem influencia Na hora que a bomba explode, desaparece Então vamos ficar atentos nas nossas influências que causamos E nas influências que sofremos Porque vocês estão vendo aí Quem paga a conta é depois quem faz as escolhas Meu Deus, também vou falar sobre isso Eu recebi ele que é psicólogo e pastor Presidente da Assembleia de Deus Ministério Deus de Poder e Glória Aqui no Rio de Janeiro Pastor Carlos Henrique Bem-vindo, pastor Boa tarde, boa tarde André Boa tarde a todos os debatedores É um prazer mais hoje estar aqui E sempre com um tema muito interessante Eu vou estar tentando esclarecer a questão da influência Mas o que determina Que as pessoas confundem às vezes O que é influenciável e o que é determinado Falou sobre a pessoa quando nasce O que ela traz com ela quando nasce É uma característica Ela nasce, uma influenciadora Ou ela desenvolve isso As pessoas fazem uma confusão Ela aprende, é adquirido No que é determinado, por exemplo A pessoa no meio Tem coisas que influenciam a pessoa Por estar naquele meio Mas tem coisas que a pessoa Não está naquele meio Ela pode desenvolver um comportamento Como se parecesse estar Eu posso explicar isso depois Não, forte Entendi também isso aqui Também recebo ele que é pastor Da igreja evangélica Após o senhor Pastor Fredo Barros Bem-vindo, pastor Antenado Obrigado, nada a ver Pelo convite Mais uma vez aqui Estou me sentindo Um leão Na cova dos Daniels Psicólogos Professor Doutor Eu não sei Mas glória a Deus por isso Então é um grande prazer Vamos falar um pouquinho Também de Palavras de Deus Eu gosto da Palavra Como todos eles aqui gostam E eu creio que será Um grande programa Para você que está nos assistindo Só um Olha, você pode participar Com Deus durante o programa Vamos colocar o contato Para você interagir Com o Antenado Na nossa tela Tem o WhatsApp E-mail Para você participar conosco Só uma história Eu já contei essa história Aqui no Antenado Mas já que a gente está falando Um pouco sobre influência É de um senhor Que veio do Nordeste Era muito influenciado Pela música nordestina Principalmente O grande Gonzaga Grande compositor E cantor Ele se converteu E falou Olha, nasci de novo Joguei fora Queimei todos os discos De Gonzaga Não escuto mais Forró E agora é só Hino da Arpa Eu quero cantar Umas com os irmãos Aqui no Hino da Arpa Se vocês puderem cantar comigo Ó, com o cego Eu andei E perdido Eu vaguei Influência é uma coisa Rapaz Que quando o cara É influenciado Por mais que ele Tente mudar É duro De sair um pouco Do formato E deixa eu iniciar Fazendo essa pergunta Existem características Primeiro Influência Vocês entendem Que é algo Que a pessoa nasce Com as características E os modos Esse cara vai ser Influenciador mesmo Pelo caráter dele Pelo jeito dele Ou é algo Adquirido Por exemplo Você aprende Como ser um bom Influenciador Ou é algo Que vem natural Das pessoas E qual dos dois É melhor ter Porque as vezes É natural da pessoa Ela não precisa forçar E já tem pessoas Que forçam E as vezes Ela precisa Ter essa influência Através de outras maneiras Que não a admiração Como falou o pastor Paulo César Que eu entendo Que seja A melhor maneira De influenciar alguém O que? Pela admiração Tu vê o Neymar Joga a bola Toda criançada Quer cortar o cabelo Igual ele Isso é uma Influência Pela admiração Que eles tem no Neymar Agora muitas pessoas Também exercem Como não tem essa Admiração natural Exercem por medo Por terror Como é que vocês entendem Que é É uma questão adquirida É uma questão aprendida Ou se nasce com elas E qual é a melhor maneira De se exercer Influência sobre as pessoas? André A influência Quando a gente fala De influência Que nós exercemos Não a influência do poder Em que Vamos falar primeiro Da influência que se faz Naturalmente As pessoas se convencem Que devem seguir a outra Ou copiar a outra Como exemplo do Neymar Exemplos de líderes De todas as espécies Incluindo evangélicos Empresas Militares Em todas as áreas Existem características Pessoais Em que as pessoas Desenvolvem E que Nascem com elas Que são líderes E elas por si só Elas já influenciam Naturalmente Algumas Às vezes nem se dão conta De que são assim Se nós observarmos Uma roda de crianças Brincando Vai haver uma Que vai se destacar Nesses aspectos Numa sala de aula Numa empresa Isso é tão forte Mesmo não sendo proposital Vamos pra cá agora Vamos lá Ela lidera o grupinho Naturalmente Isso é tão forte Que em uma equipe De trabalho Pode haver um líder Um chefe E um líder Pode inclusive haver Um líder negativo Que conduz a equipe Pro lado ao contrário Se for necessário Se ele tiver vontade Então a liderança É uma coisa Que é muito própria Da pessoa E também Há questões Que se desenvolvem Para que a pessoa Tenha características Mais afinadas Com a liderança Ou seja Existem treinamentos Existem ensinamentos Em que as pessoas Aperfeiçoam A sua característica De liderança Porque de fato Vamos dizer assim As pessoas tem doses De capacidade de liderar Diferentes Umas são mais capazes Do que as outras E os líderes Mais destacados São aqueles Que congregam em si Muitas características Uma dose muito forte De capacidade de liderar E essas características São também Melhoradas Com treinamentos Com a prática Uma série de coisas Porque o líder Ele tem uma versatilidade De diversos aspectos Primeiro que ele costuma Ser carismático Ele se ele quer liderar Mesmo Ele liderar uma equipe Ele tem que saber Tirar das pessoas O melhor Saber compreender Saber fazer a melhor Leitura possível De cada um Saber lidar com diferenças Saber desfazer diferenças Enfim E é uma arte maravilhosa Moisés era um grande líder E a Bíblia tem outros Que também São bons exemplos De líderes E a história Tem exemplos De líderes Que foram péssimos Mas foram líderes João Paulo Sérgio Você falou uma coisa Que me chamou muita atenção Da questão da admiração Talvez esse seja A melhor maneira De se começar Algum tipo de influência Sobre as pessoas Porque elas te admiram Em várias características Que você possa ter Bom, eu acho que Uma coisa que vai demandar É a capacidade da pessoa Influenciar É o que ela tem dentro dela Que ela expressa isso daí Então Vamos pegar por exemplo Uma frase que eu li uma vez Em um livro Da arte de compreender Essa capacidade É a capacidade relacional Então as pessoas querem Ficar perto dela Ela é sorridente Ela é brincalhona Ela conversa com qualquer pessoa Pode ser a pessoa Do nível mais elevado O nível Considerado Uma pessoa mais simples Que ela trata Do mesmo jeito Então ela vai se tornando Ela não faz essa acepção De pessoas Então ela vai se tornando Uma pessoa que ela Influencia Entendeu Então ela já está carregando Aquilo que ela tem Desse temperamento dela Agora O que me influenciou Para eu ser o Paulo Como eu sou Sabe O você como você é Com certeza As pessoas emocionalmente Significativas na sua vida Geralmente pai, mãe Que tiveram uma influência Muito grande O homem que eu mais admiro Na vida Não é um pastor E não é um PHD Em psicologia É o meu pai Que é um barbeiro Não tem nem a segunda série Do antigo primário Entendeu Eu brigo por ele Eu compro a briga dele Então tem características dele Que é uma pessoa Sem instrução No sentido de Não fez faculdade Mas que eu admiro E que eu não Troco por nenhuma outra pessoa Então Essas características Vão Contribuindo mais para mim Sabe Muito E aí vão somando Até eu me tornar A pessoa que eu sou As experiências E as nossas crenças Os nossos conceitos Potencialidades Elas vão Ficam dentro da gente E elas vão exalando Elas vão se expressando Sabe Li uma frase também Do Rollo May Que eu acho Sou um seguidor dele Um existencialista O organismo Que não manifesta As suas potencialidades Adoece Então Nós temos Muitas potencialidades A medida em que as pessoas Começam a expressar As suas potencialidades Elas começam A influenciar Outras pessoas Quem tem uma experiência Significativa E tem valores E acredita muito Naquilo dali Ela tem a capacidade De atingir De influenciar Outras pessoas Ele entrou numa fala Muito legal Do que eu ia falar Do existencialismo Que é a questão também Da habilidade da pessoa Um termo mais assim Do senso comum Vender a ideia Quem tem mais habilidade Consegue ter mais articulação Até não falar Pode perceber que os grandes líderes Tem uma fala perfeita E eles conseguem vender Uma ideia No caso líder negativo Hitler por exemplo O camarada Vendeu uma ideia Levou uma galera E mais outras nações Com ele E quase dominou o mundo Com uma coisa Que a gente Nós olhamos hoje Com cautela E vemos Aquilo era uma coisa Terrível E pessoas deram a vida Pela causa Que foi criada por ele Mas era o que? A capacidade Que ele tinha De articular a ideia Trazer isso Para as pessoas Ou seja Um grande vendedor O líder Sobretudo Ele tem uma facilidade Foi o que ele também falou Dessa articulação Está nele Tem pessoas que são líderes No exército Porque simplesmente Não pode ainda Articular isso Colocar Não pegou Vamos dizer assim O fio da meada Agora quando a pessoa descobre Bom eu falo As pessoas param Para me ouvir Então se eu vender uma ideia Elas estão me ouvindo Certamente De um grupo Vamos dizer De dez pessoas Ou oito vai vir na minha Assim uma Uma estatística mais ou menos Então é importante Fulizar isso aqui A gente Eu acredito Por exemplo Todos Todos Em potencial Pode ser um líder Pode influenciar Desde que Consiga essa articulação De saber colocar Na hora certa E siga o lado do bem Não sempre O perigo É muito bom Falar do mal O que a gente Psicólogo enxerga Na questão da pessoa Exercer uma liderança Para o mal A gente vai entrar Numa questão Talvez traumática Porque Hitler Tem essa questão A gente fazendo uma Até na academia Fazendo uma avaliação Do perfil De Hitler Ele sofreu algo Na vida dele Segundo algum especialista Em alguma área Que faz essa Que debruça sobre isso Vai ver o seguinte Ele sofreu Um forte trauma E ele guardou aquilo Alimentou aquilo E no primeiro momento Que ele pôde Uma espécie de vingança Digamos assim E tem pessoas No nosso meio Levando a liderança Para o mal Em função disso E eu indo para a igreja Tem pessoas que São membros Se tornam Diáconos Se tornam presbíteros Se tornam pastores E elas querem Não foram tratadas De uma certa forma Quando exerceu a liderança Fazer exatamente O que ela sofreu Quando veio Subindo os negativos Isso é um erro Tem que ser tratado É uma liderança Ruim Uma liderança Negativa E nós temos visto Muito por aí Tá certo? Vamos para um rápido break Daqui a pouco eu volto E eu vou querer levantar O seguinte E vou entrar também Na igreja Na liderança Na influência espiritual E como um pastor E um líder espiritual Tem influência sobre uma pessoa Eu acho que é quase próximo Aquilo que o pastor Paulo César falou aqui no início André O meu maior influenciador É o meu pai Talvez não tenha as características A escolaridade E o talento Que influenciadores por aí tem Mas ele é meu pai Acho que só Às vezes o pastor Também tem muito isso Às vezes não tem todas as características Que imaginam Poxa, mas ele que me ganhou Para Jesus E por causa disso Eu compro as brigas dele E quando o pastor Entende isso E ele tem esse tipo De influência Numa multidão É interessante Mas qual é o problema Mas qual é o problema disso também Mas antes da gente chegar Eu vou levantar uma coisa Para a gente pensar no intervalo Hoje muitas pessoas Elas têm influência Sobre as outras Não pela característica Influenciadora Que ela tem inatamente Ou ela desenvolve Mas por causa de um talento Que é muito bem explorado Então por exemplo Um bom cantor O cara canta bem E bota na mídia E estoura Aí vai para o cara Eu já vi entrevistas De pessoas De cantores Até que vieram no Rock in Rio Aqui antes Eu vi uma entrevista coletiva E estavam questionando Essa pessoa Sobre o exemplo De vida Que essa pessoa dá Para principalmente Jovens e adolescentes Que é quem gosta Do tipo de música dele Ele falou Eu sou pago para cantar E não para ser bom exemplo Qual é o perigo De termos grandes influenciadores Que não está nem aí Com o poder de influência Na verdade O que lhe tornou Um grande influenciador Foi o talento dele Qual o perigo Que pode ter nesse sentido Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí Mantenados Volta já já